Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, não ativou o sininho, cara, clica nesse botão aí embaixo, que isso nos ajuda muito. Valeu, tamo junto! Aonde eu vou, para a terra do céu de vida mansão? Serenigoso no profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. O nosso coração, a grande celebra-lá, nos santos que engordam. E nos anos, pois ele, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou, Jesus que salvador, ao céu te levará. Aonde eu vou.